Mas, Cristiano, você tem que denunciar essa gente toda, esse plano. Não, não. Mas como não? Isso é um compló. Eu sei, era justamente isso que eu queria te pedir. Eu sei que você, tá vendo? Você vai achar uma loucura, mas é isso mesmo que eu quero em você. Você tem que respeitar a minha vontade. Ana, por favor. Ana. Tá bom, Cristiano. Por quê? É simples. Simone. Simone? É, eu não posso, eu não devo comprometer o pai dela, entendeu? Olha, é como se eu estivesse devendo isso a ela, Ana. Essa mulher sofreu tanto, já... Ela foi tão maltratada, ela teve que pagar, pagar por uma coisa que ela não fez. Essa tal declaração que o pai dela fez aí nos jornais, Ela já sofreu tanto com isso, foi desprezada por todo mundo, inclusive por mim. E agora, quantos sapos ela não tá engolindo aí, simplesmente pelo fato de ter que fingir que tá me odiando, que quer me ver enterrado. Tudo isso por quê? Pra me ajudar. Você tá entendendo a minha posição? Eu tô entendendo, eu tô entendendo. Bom, eu já falei com ela, só que ela tava tão alegre, tão feliz, que eu não tive coragem de contar o que tá acontecendo, né? Então, eu peço a você que faça isso por mim. Conte tudo pra ela, só que eu quero que você juie pra mim, por favor. Eu quero que você me prometa uma coisa, que não vai comentar com ninguém sobre o seu Chico. Mas nem pra Simone? Pelo menos, por enquanto não, por enquanto não. Eu prefiro dizer isso pra ela, pessoalmente. Tá, tá, eu te compreendo, eu te compreendo. Ótimo, ótimo. Agora, Cristiano, você sabe que com o flagrante de suborno, o juiz vai decretar sua prisão preventiva, né? Quer dizer, eu vou ver o que eu posso fazer, não sei o que eu acho. Tá, tá, olha, escute, Ana, por favor. Faça o que você achar melhor. Pode ser até que o seu Chico, sei lá, de repente esse homem se arrependa. Pode ser, pode até, né? Eu só quero uma coisa, que você não se esqueça disso que você me prometeu. Tá, tudo bem, tudo bem. O problema agora é arranjar um lugar pra Simone falar com você sem arruinar o nosso plano pro julgamento, né? Dona Sofia! Dona Sofia, a senhora já soube? De quê? O milionário, o milionário foi preso, Dona Sofia. Cristiano? É. O Cris tá preso? Até que enfim, uma boa notícia. Até que enfim. Coitado. Coitado? Mas, Clarice, você tem coragem de dizer uma coisa dessas? Desculpa, tia, eu não falei por mal. Quem vai ficar contente é o Neves. Neves, Neves, você nem imagina o que aconteceu, Neves. Você devia estar mais contente, viu, Clarice? Contente é eu que sei. Afinal, o Gastão era seu amigo, viu? Vamos dar uma volta, vem? Vamos lá. Ai, padre, que susto. Desculpa. O doutor Neves está me esperando. Clarice, por favor. Clarice, eu preciso... O Neves não está passando bem. Ele já soube da prisão do Cristiano? Já. Por quê? Espero em Deus que não saia desta casa uma injustiça. E com licença, que o doutor já deve estar pensando que eu não vi. Por que você tinha que mandar ele entrar? Ai, tia, eu fui abrir a porta, que eu ia sair com o Luiz e ele estava lá, bem em frente da porta. Eu não tive culpa. Ah, vamos. Tchau. Tchau. Até logo. O Cristiano, preso? Tá aí, Caio. Lê você mesmo. Mas aqui não diz muita coisa? Foi ontem à noite? Fala em tentativa de suborno. Mas será que ele fez isso mesmo? Eu não acredito. Só se bateu o desespero mesmo. O que é que houve? É sobre o Cristiano. O Cristiano? O que aconteceu? O Cristiano foi preso. Você pode repetir isso, Marcel? Perenderam o Cristiano, Fernanda. Eu não posso acreditar. O tão famoso Cristiano Milena. O homem mais desejado desse Rio de Janeiro. Fernanda, quer fazer o favor de se controlar? Olá.